Dá uma injeção diária de referência para se dirigindo para mim. A palavra de hoje foi transformação. O que foi a minha esperança? Para que eu vejo a gente pode voar, a gente vai voar. Sejam muito bem-vindas a te transformar. E você, quando vai decidir que seu lugar é o topo? Te espero na terceira edição do Zero Topo com Brim da Terra. E você, quando vai decidir que seu lugar é o topo?